Faltam exatamente 30 dias para a Maratona do Rio. E agora? Então, agora é aquela hora que você tem que decidir se você treinou e está preparado para fazer a prova ou se vale a pena rever os objetivos. Esse é o target, vamos dizer assim, que a gente tem para analisar todos os longos que a gente fez, se está bem preparado, se não está sentindo nenhum incômodo, nenhuma dor ou alguma possível lesão e principalmente se você conseguiu fazer os longos, que é o que vai ditar a sua prova. A dica que eu dou para agora, se você ficou sem tempo, se veio de lesão, não conseguiu cumprir as planilhas, vamos dizer assim, pelo menos 60% das planilhas é hora de rever a prova. Eu sempre, é difícil às vezes tomar a decisão de não fazer uma prova, mas se você às vezes vai fazer principalmente uma maratona e não está preparado, não fez os longos, às vezes a gente vai acabar pagando mais caro tentando fazer a prova só por fazer. Primeiro, o primeiro risco é se lesionar. O segundo risco é se lesionar e não completar a prova. Então são duas coisas ruins. E o terceiro fator, que se você se machucar, você de repente vai ficar um tempo afastado e aí de repente vai acabar com o seu ano. Tem outras possibilidades de prova, então se a gente não conseguiu treinar legal para essa maratona, o mais correto é ou ver se você tem volume para fazer a meia e tentar junto da organização trocar de prova. Se for possível, ou se não for possível, de repente tentar jogar para uma maratona de segundo semestre. E aí para quem fez algum tipo de treino, já vai estar com uma rodagem e aí a gente já reprogramaria os longos para uma maratona de segundo semestre. Seria o mais adequado e o mais indicado. Agora, para você que conseguiu cumprir pelo menos 90% da planilha, vai. Fez as rodagens legais, já sabe mais ou menos o pace que vai fazer de prova. Geralmente, nesses 30 dias aí, que antecedem a maratona, a gente já começa a dar uma diminuída no volume. O que eu gosto de fazer para os meus atletas é aproveitar que o volume está diminuindo, fazer uns treinos com um pouco mais de intensidade e aí eu começo a fazer treino fracionado, mas com volume menor, procurando ali, buscando correr perto do tempo que você quer fazer a prova. Dá até para fazer uns treinos com menor volume e botar uma intensidade um pouquinho maior. Então, aproveita para fazer ali, tipo, ah, se eu quero fazer a prova para o pace de 5 ou o pace de 6, dá para fazer uns treinos fracionados, intervalados, colocando 10 segundos abaixo do ritmo de prova, dando uma recuperação ativa ou também uma recuperação passiva, que seria parado. Dá para brincar bastante. Então, geralmente, ali, até 15, 20 dias antes da maratona, dá para fazer uns treinos um pouco mais intensos com volume menor. Seria legal, vocês vão conseguir perceber. Vai, inclusive, ficar mais fácil para correr ali no ritmo de prova depois e não vai perder tanto condicionamento. Essa hora já tem que estar com toda a alimentação traçada do que vai fazer na prova. Isso é importantíssimo. Muitas vezes a gente faz o longo, porque aí no longo, às vezes, acaba parando para pegar água, para na hora de se alimentar e durante a prova você não vai conseguir fazer isso. Então, já aproveita por agora para deixar bem encaixado todo momento que você vai hidratar, todo momento que você vai comer e o que você vai comer. Então, você já fez lá a preparação com a nutricionista, está tudo encaixadinho, está conseguindo tomar o gel e se alimentar nos horários que ela colocou. O que agora ainda dá tempo de vocês sentarem com a Nutri e programar tudo direitinho, o que vai fazer na prova para não dar nada errado no dia. A gente treina super bem, está com a alimentação toda pronta e lá no dia da prova você fica nervoso e não se alimenta, não tem fome. E isso pode ir lá para frente, lá no 30, no 35, trazer aí já uma baixa de energia ou algo do tipo. Então, aproveita também, além de colocar um pouquinho mais de intensidade nos teus treinos, fazer e revisar toda a suplementação de prova. É isso, pessoal. Quem gostou, dá um joinha lá. Segue o programa de quilometragem nas redes sociais. Segue a Equipe Fox também lá no Instagram. Dá um joinha lá embaixo. E quem tiver dúvida pode mandar um comentário lá. Um abraço! Segue o programa de quilometragem nas redes sociais.